A ação apreendeu mais de 100 pés de maconhas que foram encontradas no bairro Boa Vista. Ao chegar na residência do suspeito de 39 anos, ele não se encontrava. Um parente acompanhou a busca. Os policiais se depararam com as drogas plantadas em vasos improvisados no fundo da casa. A apreensão foi realizada pela Polícia Civil de Marataízes, com o apoio da Guarda Civil Municipal de Marataízes e da equipe da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. Em cumprimento de mandato de busca e apreensão, os pés de maconhas foram encaminhados para a Delegacia. Até o momento, o suspeito não foi localizado. O caso segue em investigação da Polícia de Marataízes.